E o Bahia vence o Bahia de Feira com dois gols de Everaldo, um aos 13 minutos do segundo tempo e o outro na finaleira, 50 minutos de partida. No segundo tempo Everaldo faz de pênalti, primeiro um golaço, a bola bate no travessão e entra, o cara pega de primeira. Everaldo é o goleador da noite e o segundo de pênalti cobrou com perfeição Everaldo, dois Bahia, um Bahia de Feira. Olha os dois gols. Daqui a pouco, hein? Eu vi Kaique conversando ali. Será no lugar de Jacaré? Vamos acompanhar. Biel, Chaves pedindo, tocou no meio a batida. Gol! Toma a distância, Everaldo, autorizado pelo árbitro. O capitão do Bahia parte para fazer a cobrança do pênalti, a batida. Gol! Toma a distância, Everaldo, autorizado pelo árbitro, 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 autorizado Obrigado.